Há! Vocês sabem que eu sempre gosto da história do perfume, da história da marca, também em relação ao perfume em si. Então, sempre que eu mostro um perfume aqui, eu sempre também falo um pouco da história dele. Essa marca de perfumes inspirados, além da história bonita, ela também traz a questão de ajudar o próximo. Eu fiz uma live, uma vez, com o Henrique e convidados, e lá eu pude conhecer um pouco sobre essa marca Adel. E a Adel, além dos perfumes que têm essa origem artesanal e também com qualidade, eles lá fazem um trabalho muito importante social, que é ajudar as pessoas que mais necessitam da GAC. Olha só que lindo! E naquela oportunidade, eu pude perceber o quão amoroso era. Eu recebi aqui esses dois perfumes, né? Essas duas maravilhosidades aqui. Vou fazer as impressões com vocês, né? Eu não estou fazendo um unboxing aqui. Por quê? Por questão de segurança, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo na época, essa época, mais ou menos agosto de 2020, é por questão de segurança aí, o passeio, o certinho, o álcool e tudo. Então, vai poder também ter uma perspectiva interessante aí. Se você quer saber quais são esses perfumes, fique comigo! Olá, queridos amigos do canal Fred Rocha! Sejam bem-vindos aqui ao nosso universo, que também é a casa que eu convido para vocês aqui ficarem comigo sobre essa rotina perfumística. Se você aí gosta de perfumes inspirados, é o seu local. Adele, né? Adele escreveu Messi, né? Messi, Adele. Ela vem para, sabe, melhorar, para trazer um ritmo na perfumaria de inspirações. E também, esse ritmo, esse aqui, vieram dois frascos grandes. Um, a inspiração do Lost Cherry, de Tom Ford, e o outro, a inspiração do Leighton. Ah, parfum de Marley e algumas amostras, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês como é que é a apresentação. Ele vem nessa embalagem, até que eu acho super interessante, porque assim, quando o perfume acabar, por exemplo, você pode reutilizar para colocar joias, para colocar moedas, sei lá, para colocar o que você bem entender, tá? Então, ele vem bonitinho com lacinha, eu tirei o laço para facilitar aqui. Aí você abre, né? Você tira ele aqui, puxa, você puxa e retira o perfume. Para mim, essas embalagens que trazem uma informação bem legal aí para o nosso ambiente, por quê? Porque ele vem assim, não é papel, é pano reutilizado, então isso seria muito bom. Então, esse é o frasco dos perfumes da Adele. Tá aqui um frasco em si bem minimalista, né? Um frasco transparente, escrito Adele Eau de Parfum, e abaixo aqui tem qual é a inspiração. Esse aqui é do Lost Cherry e a volumetria. O frasco feminino tem essa tampa, né? Com uma base de triângulo, que tanto dá para você colocar assim, quanto assim. Aí depende de você. Vamos lá? Vamos sentir esse perfume, essa maravilhosidade. O Teja Tampi que eu já gostei. Aqui, o efator dele aqui. Eu gostei bastante, então é uma pegada muito boa, né? Vamos sentir essa inspiração do Lost Cherry de Tom Ford. Esse é muito. Hum, delícia, hein? É como é gostoso o perfume com essa base de cereja. É muito gostoso. Vou passar de novo aqui. Eu sinto aqui notas de cereja, embebidas com alguma nota alcoólica e também com amêndoas, tá? Esse perfume tem muito amêndoas. Me remeteu um pouco até o Boazer Rouge de Condé, tá? Me remeteu até o Boazer Rouge. Eu consegui ter essa percepção. Deu uma pegadinha do Boazer Rouge de Condé. É um perfume assim, com uma saída bem frutada. Frutas vermelhas, bastante. Se você gostou dessa linha do Lost Cherry, se você gostou de perfumes igual o Boazer Rouge, eu creio que você vai gostar. É bem compartilhável mesmo, viu? Extremamente compartilhável. Dá pra uma mulher utilizar esse perfume facilmente. Gostei. Hum, vou passar aqui em mim. Ah, deliciosidade. Nossa, bem gostoso mesmo. Eu achei bem legal essas... Extremamente perceptível. Principalmente essas duas notas, tá? São bem perceptíveis de cereja, embebida numa bebida alcoólica, vamos colocar assim. E também uma amêndoa. Muito gostoso. É um perfume extremamente agradável. Aí, juntamente aqui, nesse daqui, feminino, vieram duas amostras. Que é do Cassilly. Inspiração do Cassilly, de Parfums de Marley. E uma inspiração do Light Blue. Que é do Dolce & Gabbana. Daqui a pouco eu vou experimentar isso daqui, tá? Aí fica aí. Se você tá assistindo, tá gostando desse vídeo, chiquei um pouquinho. Saia não, que tem mais coisa boa. E agora, esse aqui é o masculino, tá? Da embalagem não tem como diferenciar não. Eu acho que tem que diferenciar pela tampa. A diferenciação vem da tampa, tá? Aí, se eu puxar ele aqui, você vai fazer com carinho, tá? Com bastante carinho. Porque quando chega o perfume, tem que ter todo carinho possível. Aí, é isso. O frasco é o mesmo. 55 ml, mas a tampa muda, tá? Dá pra perceber que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A tampa aqui, tem essa base piramidal. E aqui, tem essa base, assim, mais quadrada. A diferença aí, do feminino pro masculino. Vamos tirar. Experimentar. As tampas prendem. Uma coisa que eu acho interessante. Que as tampas prendem bastante, né? Proteção aí pro seu perfume. E esse aqui, é a inspiração do Leiton. De Parfum de Marley. Vamos sentir esse perfume maravilhoso do Leiton aqui. Vamos lá? É isso. Uou! Vou falar agora, meu amigo, uau! Muito gostoso mesmo. Olha, é o primeiro inspirado no Leiton. Que eu conheço, tá? Eu não conhecia outro inspirado no Leiton. Mas é muito gostoso. Um perfume bem gostoso. Bem agradável. Nossa! Pra fãs de Marley. Se eu não inspirasse, também ficou maravilhoso, viu? Gostoso demais. Muito bom. Esse do Leiton, você sente notas aqui. Né? Se eu não me engano. Tem, sim, umas notas um pouco ardidas. Bem ardidas. Parece um limão bem cortante. Tem uma baunilha aqui. Vou ser bastante esse perfume também. Também bem doce, tá? Leiton. Bem doce mesmo. Vamos ver quais foram as amostras, né? Chegaram aqui. As amostras que chegaram aqui foram... Aqui, Maravilhosidade. Do Nasdaq. Esse Nasdaq é inspirado no... Tom Ford... Tiskan Leather, tá? Tiskan Leather, Valone Porto. É isso mesmo. Valone Porto. Né? Do Porto Fino de Tom Ford também. E agora... Vamos lá. Mais aqui. Duro de Matsumato. Duro de Matsumato. Que eu vi... Quem falando aí foi o André. Do Minuto Perfumado. Falando bastante de perfume. Ah, eu gostei desse aqui também. Muito bonitinho. Vamos lá. Vamos... Olha. Vamos sentir aqui, ó. Vamos ver como é que esse perfume da Natsumato. Natsumato. Vamos lá. A amostra dele. Bastante madeiras. Muita madeirada. Um perfume com muito wood, tá? Extremamente amadeirado. É esse wood, assim, que eu sinto os perfumes árabes. Já me agradou, tá? Já me agradou. Agora, o inspirado no... Nérico Porto Fino. De Tom Ford. Vamos lá. Hum... Gostoso. Sensação de paz, de limpeza. Pra mim, todo inspirado do Nérico Porto Fino tem que trazer essa sensação de paz e de limpeza. E que eu gostei também. Vamos ver aqui. Do Light Blue. Aê, ó. Light Blue. Vixi. Que responsabilidade, hein? O Yasmin gosta bastante. Deixa eu passar. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Gostoso. Bom demais. Nossa. Que limão siciliano bem gostoso. É um limão cortante. Gostei também do Light Blue. Muito bom. Vamos deixar aqui. Agora falta o... Cassilli. Olha. O Cassilli Parfum de Malha é um perfume muito bem falado, tá? Vamos ver como é que é esse aqui. Vamos lá. Desculpa aí, Yasmin. Ai, que círculos. Nossa, um círculo floral gostosíssimo nesse perfume. Um frutado. Ó. Manga. Nossa, manga. Nossa. Delicioso. Aê, ó. Você aí que estiver me assistindo, ó. Mulher. Esse aqui é tio certo, tá? Cassilli. De Parfum de Malha. Muito gostoso. Eu acho que o Yasmin vai utilizar ele até... Até... Vai. Vai chegar aqui uns dois litros, ó. Adel. Acho que o Yasmin vai gostar de uns três litros aqui, viu? Então, estão aí as minhas impressões, tá? Desses perfumes aí da... Da Adel. Então, se você aí gostou, deixa aqui nos comentários. Vamos lá. Dá uma força aí. Curte aí. Então, a gente faz um investimento aí pra poder trazer pra você o que é de novo, o que é de bom. E assim, aprovado. Eu aprovei, gosto bastante. Dentro dos perfumes contratipos, eu senti uma qualidade de notas muito boas, muito boas mesmo, as qualidades de notas de perfume. Eu também aí, você que gosta de perfumaria de nicho, né? Também esses dois inspirados em perfumes de nicho ou de alto padrão, né? Por exemplo, o inspirado no Leighton, é do de nicho, e da Tom Ford, né? Que é do Lost Cherry, que é da linha de alto padrão aí, beleza? E também os outros que eu mostrei e que eu gostei bastante. O único que aí eu falei pra vocês que eu não realmente... Quando eu vi que ia chegar pra mim o do Tuscan Leather, quando eu vi, aí eu preferi experimentar ele antes pra saber como é que era a possibilidade, mas aquele negócio é couro, pra quem gosta de perfume, com muito couro, é um perfume um pouco mais, como a gente fala, desafiador, né? Pra não dizer, é difícil. Olha que eu tenho o costume aí de perfumaria aí e gosto muito de perfume de nicho. Mas eu gostei do que eu senti. Não sei ainda te falar qual a fixação, projeção, com tanta... Sabe, que ainda não fiz testes fortes dele. Eu só sei que o Tuscan Leather durou, né? Durou bastante. Não queria sair de jeito nenhum. Não queria. Mas aí eu vou fazer aqui os testes desses aqui, pra saber quanto, como, como reage, quanto dura, pra depois eu fazer resenhas pra vocês, beleza? Então, espero realmente ter gostado. Até a próxima. Fui!